O Zé Ivaldo saiu lesionado. Beto, mas por que ele está falando do Zé Ivaldo? Primeiro, obviamente, é o clássico no final de semana. Tem tudo a ver com o Atlético nesse momento pela decisão. Segundo, foi o jogador que quando entrou no intervalo, ele organizou o sistema defensivo do Cruzeiro e foi muito bem nos embates contra o Hulk, principalmente. Então é um jogador importante do sistema defensivo do Cruzeiro, se ele não atuar, querendo ou não, é uma boa sim para o Atlético. Então vamos aguardar se ele vai jogar aí, se ele vai enfrentar o Galo ou não. O que você acha? Você acha que seria uma boa ele em campo? Porque ele também tem um pouco ali de questão de muitos amarelos, expulsão, foi expulso lá na semifinal do Mineiro ou não? É bom ele estar fora mesmo? O que você acha?